Fala meu povo, olha só quem apareceu, exatamente. Aparecemos pra poder compartilhar um aula com vocês. Eu, a Thalita, Esther, Samuel, enfim, a família toda. Vamos fazer uma viagem pro Maranhão, né? Isso aí vai ser uma viagem a trabalho, né, nega? Sim. Porque nós vamos gravar vídeos lá, mas não deixa de... De, como é que fala? De passear, né? E, claro, nós temos que mostrar, né? Nós temos que mostrar como que está aqui. Vou virar a câmera aqui pra vocês darem uma olhadinha. Paulista, né, tem uma mania de achar que em qualquer lugar pode correr o risco de fazer frio, né? Por esse mesmo motivo, tô indo lá pro Maranhão, é praticamente impossível, mas eu tô levando calça jeans, ó, é uma calça moletom, gente. Blusa de frio eu vou levar só uma, né? Também não vou ser aquele tipo de cara, é... Como é que eu posso dizer? Que foi, Luna? Quer entrar na mala também? Já fala logo. Quer entrar na mala, coloca aqui. Tem espaço simples aqui, ó. Hein? Hein? Então, olha, gente. Hein? Hein? Enfim, gente, é isso aí, ó. Estamos aqui arrumando tudo. Mano da Thalita, os negocinhos e tal. Cadê das crianças? Das crianças já tá aqui, ó. Ai, das crianças já tá aqui. É você e Samuel. Né? Tá aqui. Então, vamos acompanhando. Aí, gente, ó. Cara estourada, ó. Aí, ó. A pergunta é, e eu vou deixar pra vocês responderem. Nós vamos de carro daqui pro Maranhão. Ou nós vamos de ônibus ou de avião. Ou de navio. Então, eu vou deixar aqui pra vocês deixarem, né? A opinião de vocês. O que vocês acham? Hein? O que vocês acham? Vloguinho aqui, pá. Tamo indo, né, nega? Ó, comozão. Tá toda chique, toda linda, maravilhosa. E eu tô que nem um largado, velho. Mostra aqui como é que eu tô. Ó, como é que eu tô. Vem me dar um chinelo. Vem vendo. Então, é isso aí, galera. Acompanha. Eu tenho certeza que esse vlog vai ficar muito top. E já, já a gente vai postar esse vídeo. Gente, chegamos agora aqui no aeroporto aqui de Guarulhos. E agora vamos sentido... Né, Maranhão? Onde que é? Teresina, né? Teresina, né? É, né? Desse aí, Teresina. Exatamente. Então, o pessoal já tá ali. Partiu, hein, gente? Vai acompanhando aí. Se a gente puder ir mostrando, a gente vai mostrando. Aí, gente, nós sai atrasado, ó. Tem que sair correndo. Já tô, já suando, já. Se o cara chega de sair atrasado, não. Dá tempo, dá tempo. Dá nada, ó. Tamo correndo agora. Então, sempre saia com pelo menos duas horas. Chega duas horas antes. Pra não fazer... Pra não conseguir o que tá acontecendo agora. Se eu tô reviando. Agora não tem mais volta, né, mozão? Não. Bora, então? Agora não tem mais volta. Corredorzinho aqui. Vamos pro Maranhão. As crianças lá na frente. Já era. Partiu. E aí, mozão? Tô com a mão suando. Tá passando sinal de Wi-Fi aí? Tá passando sinal de Wi-Fi aí? Tá passando sinal de Wi-Fi. Tô com a mão suando. Tá passando sinal de Wi-Fi. Na sombra Sensação térmica de 48 Isso de manhã Imagina agora 8 horas da manhã 8 horas da manhã Tava com 36, agora já tava com uns 42 Eu fui lá Jogar um blusinho no Samuel Ele acordou e disse Mãe, quer papá Quer papá, tá foda Aí ele leva ele no banheiro e faz o pai Afon, Afon Que é coca Tá com fome e que é coca Afon é coca Ai gente É isso aí pai Ele que é o culpado Pra gente vir pra cá As três estações aqui Que nem diziam isso né Quintura Calor e bolaça As três estações Quintura Calor e normal Calor e normal É aqui que surgiu a temperatura máxima A tela quente Caldeirão do Hulk Oi gente Oi gente Voltamos Gente, nós estamos aqui na casa do Cicinho No Maranhão Nós já chegou, já tomou um banho Já estamos se organizando pra gente sair pra comer Que a gente tá com muita fome Que viagem Gente, tomei um banho geladinho A água tá fresquinha Uma delícia Mas gente, aqui é bem calor Bem calor, bem calor Bem calor mesmo Porque a gente tá acostumada a ficar lá no frio Aí chega aqui esse calor A gente sente a reação Mas eu já tomei um banho Então já deu uma reforçada Fiquem atentos tá Porque vai ter vários vlogs Depois eu vou fazer o tour da casa do Cicinho Aqui no Maranhão A gente vai fazer vários passeios A gente vai pro Rio Tudo que você imaginar a gente vai fazer Então espero que vocês gostem desse vídeo Espero que vocês tenham gostado Na nossa primeira viagem que a gente fez E continua aí pra vocês acompanhar o nosso vídeo Ai gente, vamos agora comer Vai Samuel Samuel vai na moto Farsa não Cuidado com o pezinho dele aí Negão vai pilotando Cadê o Azafra agora aqui? Gente, agora nós vamos jantar Sei lá, comer alguma coisinha ali Apesar que aqui o pessoal fala que fecha 6 horas Agora é 8 e meia Gente, achamos um lugar pra comer Aqui o povo diz que dormem 6 e pouco já tá tudo fechado né Menos de 7 horas Mas a gente achou uma churrascaria aqui Deixa eu perguntar pra vocês como é o nome Como que é o nome daqui? Espetaria Dom Diego Ah, Espetaria Dom Diego A gente tá aqui ó Já coloca umas mesinhas aqui Olha o povo aqui Esse é o tio do Cicero né? O tio Luana Aqui é a irmã do Cicero Gente, nós vamos comer agora Porque nós tá com muita fome Galera, depois de ter batido bandeco Né? Vamos finalizar esse vlog Olha aqui, amigas do pessoal ó Eu vivo comendo ó Já acabou de comer Ela tá ali, tá lá e tal Pessoal É com você Você que não é do Nordeste Né? Você que principalmente é da capital Lá de São Paulo e tal Vem sentir um pouquinho né? Já que você nunca pôde Vim Vem pelo menos sentir através do vídeo Pra você imaginar como que é Meu, é muito gostoso aqui É muito Você consegue ver a recepção das pessoas Não é aquela correria que por exemplo Que nem São Paulo Uma correria Às vezes a pessoa nem olha na sua cara Não dá nem bom dia aqui não É... A gente tava vindo pra cá comer A mulher ofereceu a moto É... Fala que os vizinhos Foi lá É... A gente chegou Aí os vizinhos Foi lá oferecendo Colchão Não deu colchão Levou colchão Levou colchão Meu, é outra pegada É outro nível Você que já foi pra algum local do Nordeste Ou pra alguma região assim Né? Que o pessoal abraça Que o pessoal é amoroso Que o pessoal é carinhoso Deixa aqui nos comentários Então fiquem atentos Nós vamos postar vários vídeos Durante esses dias que nós estivermos aqui Hein?